Olá, gatíssimas, tudo bem? Bom, bem-vindo, deixa eu tentar arrumar essa câmera aqui só um pouquinho, acho que agora sim, acho que eu consegui arrumar, então meninas, espera só um minutinho, desculpa meninas, tudo acontece na hora que eu vou começar a gravar, mas vamos lá, hoje eu vim trazer para vocês água de chia, Leila, o que é isso? Água de chia, sabemos que a chia, ela é, tem bastante vitamina nela, ela é antioxidante e rica em vitaminas, e ela também, aqui ó, ela é rica em ômega 3, rica em fibra, rica em ferro, e o que acontece quando a gente toma chia? A chia, nada mais é que uma sementinha, que se a gente coloca na água, ela incha, então o que é que faz? Quando a gente ingere, toma a chia, acontece o que? Ela vai inchar lá dentro e vai diminuir o nosso apetite, vai dar aquela fatiedade de como se a gente tivesse comido bastante, certo? Então o que a gente vai fazer? Se você quer diminuir um pouco o seu apetite, diminuir aquela ansiedade demais, e se sentir satisfeito quando você come uma coisa, um arroz, um feijão, uma comida, pra você não comer muito, e você se sentir que tá satiado, você vai precisar de uma garrafa de água de 500ml, essa daqui ó, mais ou menos, eu vou até encher mais um pouquinho, e um, isso aqui que eu vou colocar pra colocar a chia, é um coador. Então, você vai colocar uma colherzinha dessa de chia, tá? Vou pegar aqui, opa, chia é esse daqui, tá? Quem não conhece, é essa daqui, não sei, abre, abriu, vou destacar. Então você vai pegar uma colherzinha dessa de chia, uma colherzinha assim ó, e colocar aqui dentro ó, tá? Pode fazer com uma garrafa de um litro, se for uma garrafa de um litro, é uma colher de sopa de chia. Se for uma garrafa de dois litros, são duas colheres de sopa de chia. Você vai deixar aqui ó, mexe, e durante o dia você toma essa água. As sementinhas que vão tá aqui, vai inchar, porque ela incha mesmo, e você vai tomando essa água durante o dia e vai ajudar a tirar a sua ansiedade e vai ajudar a diminuir o seu apetite também, porque a chia, ela tá feia, ela vai dar uma... quando você beber, você vai ficar com o estômago como se você tivesse comido muito. Então ela vai ajudar você a não ter muita ansiedade, a diminuir na quantidade da comida que você for comer, tá? E a chia, ela é ótima, porque ela tem ômega 3, ela é rica em fibras e rico em ferro. Você faz isso durante uma semana, e uma semana dá uma pausa e faz novamente. Ou, se o seu organismo se acostumar, você pode fazer todos os dias. Pra mim, não resseca, eu não sei o organismo, cada um tem um organismo totalmente diferente. Mas, pra mim, né, não resseca, não me deixa ressecado, o meu intestino ele não prende, ele fica normal. Então você vai fazer assim, você utiliza essa água aqui, toma, e toma mais uma água normal. Então você tem que tomar 2 litros de água por dia. Toma seus 2 litros de água por dia normal, e toma duas garrafinhas dessas aqui, tá? Principalmente antes das suas refeições. Café da manhã, antes de você tomar café da manhã, você toma sua água, meio copo. Depois, antes do almoço, você toma mais meio copo. Pronto, acabou a garrafa. Quando chegar na parte da tarde, você faz outra garrafinha dessa. Você toma meio copo antes do café da tarde. E a noite, antes da janta também, tá? Não é ruim, tá? E é uma boa dica pra quem tem muita ansiedade demais, ok? Meninas, espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like nesse vídeo pra divulgação dele, pra que muitas pessoas venham conhecer os benefícios também da chia, tá? E tomar água de chia, que vai fazer bem também, que é rico em ômega 3, ok? Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, gatíssimas, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.